Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Prontas para qual é a dica de hoje, gente? Preparei, tá? Essa tiarinha RN com a fita número 3 da Melasso. Olha que linda, gente! Meu Deus, peraí que tem uma mãozinha aqui invadindo o vídeo. Vai fazer parte do kit, tá? Um kit RN. E eu vou estar trazendo agora o passo a passo desse modelinho e em seguida eu vou trazer o kit pra vocês. Vamos lá, nós vamos ao passo a passo, tá? Pra poder estar montando essa tiarinha RN, o que nós vamos estar precisando? Um pedaço da fita número 3, tá? 62 centímetros. E vamos seguir essas marcações aqui, que eu já vou mostrar novamente pra vocês, ó. Eu trabalhei com essas fitas aqui. Ela tem um centímetro e meio, tá? De largura, aqui, tá dando pra ver? Olha, e ela é pré-espontada com dourado, gente. É muito linda essa fita pra poder estar trabalhando. Eu agora vou estar fazendo dessa cor aqui, ó. Tá? Vamos usar um pedaço de meia, fita número 2 para acabamento. E as marcações serão no 7,5, 15 centímetros, 24, 33, 43,5 e 50 e 4. Vou deixar assim pra vocês verem se quiser tirar um print pra facilitar. Vamos lá? Então, ó. Vou deixar aqui, ó. Eu cortei um pedaço de meia, tá? Na largura de 13 centímetros, pra poder tornar ela slim. Aí, o que eu vou fazer? Vou abrir aqui, ó. E vou ir fazendo isso aqui, ó. Vou fazer devagar pra vocês verem, ó. Tá? Aí, você vai fazendo isso aqui. Quanto mais você fazer isso aqui, mais ela vai fechar. Tá vendo, ó? É só você ir passando ela no dedo, ó. Ó. Só que aí, você vai indo rápido. Olha lá. Agora, eu vou virar, porque ela é usada desse lado aqui. Tá? Então, prontinho. Ok. Agora, vamos pro pedaço de fita. Eu vou precisar aqui de 62 centímetros, tá? Então, ó. Eu já vou ir marcando, tá, gente? Sete e meio, pra não precisar abrir novamente a fita métrica, ó. Sete e meio, viu? Ali, ó. Sete e meio. Agora, quinze. Vamos lá, ó. Quinze, tá? Vinte e quatro. Vinte e quatro. Vamos colocar um alfinete no vinte e quatro. Trinta e três. Quarenta e três e meio. E cinquenta e quatro, ó. Peraí, filho. E quando chegar aqui no 62, ó. Tá vendo? Nós vamos cortar. Puxei. Então, vamos lá. Agora, eu vou cortar aqui, ó. No 62, tá? Ok. Sabe aquele pedacinho que nós começamos, que é o sete e meio? Então, você vai começar por ele, ó. Você vai pegar e fazer essa dobra aqui, tá? Essa parte aqui é a parte que tá o sete e meio. Deixa eu selar aqui. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Dobrei. O primeiro ali, você vai passar esse pedacinho, tá vendo? Aí, você vai trazer. Agora, ó. Você vai trazer. Alfinete com alfinete. Ó lá. Arrumando a fita. Aí, vai trazer o outro alfinete. Aqui. Aí, pra não ficar muito alfinete, eu tiro, tá vendo? E deixo só um. Ó lá. Agora, eu vou trazer ali, ó. E vou dobrando pra trás. Ó lá. Ó. Não tem mistério, tá? É isso aqui, ó. E vou trazer o último alfinete. Ó lá. Feito isso, gente. Segurando bem firme, eu arrumo aqui. Tá? Ali. Tudo arrumadinho. Pego a agulha, ó. Com linha. E dou três pontinhos, tá? Não puxo, não. Tá, gente? Esses pontinhos é só pra segurar a fita. Não é pra poder franzir, não. Ó. Ó lá. Passei aqui pra trás. Então, ó. Vou cortar a linha. E o laço já tá pronto. Rápido, fácil e lindo. Agora, nós vamos colocar ele na meia. Então, vamos lá, ó. Cola quente. Tá vendo como o meio fica limpinho, tá? Ali, ó. Super delicado pra tiara. Agora, ó. Cola quente bem aqui no meio. Fita número dois. Vou dar uma volta. Vamos lá. Agora, cola quente aqui. Agora, peraí. Deixa eu cortar, tá? Esse pedaço de fita aqui, porque eu vou colocar o passador. Agora, nós vamos colocar, tá? O passador. Vamos lá? Ó, tem que tirar essa película, hein? Aqui no cantinho, nós vamos fazer isso aqui, ó. Ó lá, viu? Bora. Ele dá um charme. Gente, e onde eu consigo, Lili, comprar esse passador? Com a minha logo. Na Infinitua, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Gente, a Carla trabalha super bem. É um dos melhores passadores, pra não dizer o melhor mesmo, que eu conheço. Ele não trinca com facilidade, tá? Porque a maioria dos passadores, se você der uma apertada na fita, ele já trinca. Esse aqui, não, tá? Tem que ter cuidado, mas ele é maravilhoso. Falei pra vocês que era super rápido e fácil. E essa etiquetinha que você vai estar colocando agora? Essa daqui, gente, é da Ângela, tá? Tá? De A. Eu vou deixar o contato dela na descrição do vídeo pra vocês. Agora, vamos fazer a pontinha aqui, ó. Muito fácil, ó. Ok? Ali. Vamos selar. E prontinha. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês façam. E que vocês vendam muito. Olha, gente, que lindo. Super delicada. Super fácil de fazer. E muito linda. Essa fita, ela é um escândalo, né? Então, ó. Tá aqui. Mais uma dica. Com muito carinho. Tá? Cheio de esperança, amor pra vocês, tá? E Lili, qual a mensagem que você deixa hoje? Comece a semana recomeçando. Recarregue as energias. Recarregue os sonhos. Recarregue a força. Recarregue a fé. Recarregue o amor. Que você recomece. Mas que você continue. Não pare. Não abra mão do que Deus tem preparado pra você. Então, ó. Esse é o meu desejo na sua vida. É isso que eu desejo pra você. E é isso que eu peço que Deus faça na minha vida todos os dias. Então, um beijo. Que a presença de Deus se faça presente no seu lar, na sua vida, no seu trabalho, no seu ateliê. E em tudo, porque Deus é maravilhoso. Um beijo no coração. Até a próxima dica. Tchau.